Olá pessoal, bem-vindos à ArcadeFan, Michael aqui. Vamos dar uma olhada no controle GameSir Nova Lite. Este novo modelo é um excelente custo-benefício. Vamos descobrir do que esse controle é capaz e por que ele pode ser a próxima adição ao seu setup de jogos. Veja o vídeo completo e se você gostar desse item, vou deixar links na descrição e também no comentário fixado desse produto e de uma seleção do AliExpress com até 80% de desconto. Milhares desses produtos, você consegue frete grátis. O AliExpress iniciou um programa para influencers, agora tem cupons exclusivos do canal. Para esse item e diversos outros, confira na descrição e comentário fixado. Se os cupons não funcionarem, me avise nos comentários para eu reclamar com eles, hein? Agora sim, bora começar. Aqui temos a caixa do GameSir Nova Lite. Tem as impressões feitas diretamente no papelão rústico. Eu adoro minimalismo e coisa rústica. Eu achei bem bonita. Tem várias indicações na parte de trás. Digamos que um guia rápido para o seu controle. Na lateral temos dois códigos QR. Um deles é o manual do portátil. Vamos ver o que tem aqui dentro. Dentro da caixa, encontramos o GameSir Nova Lite dentro dessa capa. E olha só, nem em controles mais caros da empresa eles mandam isso. Ponto positivo. Abrindo a capa de proteção, olha só que controle bonito. O GameSir Nova Lite está disponível em duas cores. O Space Purple e esse modelo Stellar White. O plástico é muito bom, bem resistente. Tem uma textura que evita marcas de dedos. O design é ergonômico e com um belo popô. Olha só essas ranhuras nessa região. Que traz um conforto e garante uma pegada segura. Esse controle pesa apenas 205 gramas. Não vamos esquecer. Dentro do case, também tem o Dongo 2.4 GHz, de baixa latência. Vou demonstrar de maneira prática como usar aqui no vídeo. Vamos explorar as principais características. Primeiro, temos os joysticks analógicos com o Hall Effect, que nunca dão Drift. Se você não sabe o que é Drift, se liga. Então, com esse GamePad, você não precisa se preocupar com isso. Os joysticks têm um curso excelente, longo, exatamente o que esperaríamos de um controle desse tamanho. Tem uma textura que garante um grip excelente. Conta também com cliques L3 e I3. Os botões ABXY são bem grandes. Aliado ao acionamento com membranas de borracha, garantem um ótimo conforto ao utilizar esses botões. O curso a apertar é na medida. Descem até a altura correta. Ficando por volta de 1mm para fora da carcaça. Agora vamos ao D-Pad. Fica nessa posição que é bem confortável para apertar. Também tem seu acionamento com membranas de borracha, garantindo um toque confortável. O curso é bom. Vamos ver se nesse controle ocorrem diagonais falsas, ou então se é difícil acionar essas diagonais. Primeiro no jogo contra. Apertando para baixo e movimentando dessa forma, o personagem se comporta como deveria, mexendo bem pouco para ambos lados. Se mover demais, você pode acidentalmente apertar uma diagonal. Se não se mover, pode ser difícil acionar as diagonais nesse controle. Agora o teste de Hadouken Shoryuken. Vamos ao joguinho que eu gosto. Como você pode ver, dá para fazer tranquilamente os comandos. Então o D-Pad está aprovado. Vamos terminar a parte da frente. Os botões comuns, Start, Select ou Menu e Visão, desses mais atuais, ficam na posição que deveriam, em cima e de fácil acesso. Já esses outros três, fazem funções específicas. Vou deixar para falar deles mais para frente. Na parte de cima, temos os botões de ombro, num formato diferente. E não tem nada de especial neles. Cumprem o seu papel. Já os gatilhos analógicos, tem uma tensão adequada. Não são tão firmes para apertar. Mas também não são tão macios a ponto de acionar acidentalmente. Nos gatilhos, não contamos com tecnologia Hall Effect, que eliminaria a possibilidade de drift. Mas nesse caso, esses botões são menos acionados. Então acredito que não vá ocorrer drift durante a vida útil desse controle. Mas caso ocorra, tem como ajustar o Dead Zone desse controle. Já já vou mostrar. Na parte traseira, temos um pequeno orifício. Com aquelas chaves para abrir a gaveta do cartão SIM do seu celular, você pode inserir e apertar o botão para resetar as configurações do controle. Temos também a etiqueta de identificação do produto. Na parte de cima, temos a porta de carregamento USB-C. E se você for jogar via cabo, é claro, é só conectar por aqui. Agora vamos aos botões extras. Temos o botão multifuncional M. Permite ajustar várias configurações, como a intensidade da vibração e a zona morta dos joysticks. O botão da galinha, com o logotipo da GameSir, serve para você ligar o controle e também para definir os modos de pareamento. Por fim, o botão de captura de tela. O GameSir Nova Lite oferece três modos de conectividade. Bluetooth, dongle sem fio e USB-C. Flexibilidade para alternar entre vários dispositivos, como o PC, o Steam Deck, o Switch, o iOS e o Android, sem complicações. O modo com fio não tem nenhuma novidade. Você conecta o cabo USB no controle e a outra ponta vai no seu computador, Smart TV, Smartphone, etc. Vai começar a piscar o LED. Quando fixar, estará pronto para e em condições de... Vamos demonstrar a conexão desse controle via dongle sem fio, aqui nesse RG35X 2024. Liguei o videogame via HDMI nesse monitor portátil da marca Mukai. Tem link de ambos também na descrição e comentário fixado. Aproveite os cupons que estão disponíveis. Após conectar o dongle, segure o pequeno botão que tem nele até começar a piscar o LED. No controle, é hora de segurar o botão X mais o botão da galinha até piscar rapidamente o LED em verde. Assim que as luzes fixarem, estará pareado e funcional. Caso não consiga parear, utilize a combinação do botão de captura de tela mais o botão da galinha por 3 segundos. Aí o controle força o modo pareamento. Via cabo ou via dongle 2.4, você pode alternar os modos de entrada entre Direct Input ou X Input, que é mais atual. Segurando a combinação Start mais Select, ou Visão mais Menu, em 2 segundos você troca entre esses modos. O X Input é ideal para jogos modernos. Já o Direct Input serve para que você use esse controle em jogos mais antigos, que não suportam o X Input. Há também compatibilidade com o Bluetooth, expandindo ainda mais as possibilidades de dispositivos que podem se conectar a esse controle. Há 3 modos de pareamento possíveis. Dependendo do tipo de dispositivo, o LED vai acender em cores diferentes. Home mais B, para você conectar em computadores Windows e iOS, fica piscando em azul. Home mais Y, você faz o pareamento com o Nintendo Switch, que também é compatível via cabo. Pisca em vermelho. Mas tem um detalhe que nesse controle não tem giroscópio para comandos de movimento. Se você quer um controle com essa função, vou deixar links na descrição e comentário fixado para o GameSir Nova. Com ele você consegue usar essa opção lá no Switch. Finalizando o Home mais A, você utiliza quando for parear com smartphones Android, e pisca em amarelo o LED. Agora com o controle conectado, vamos ao jogo, demonstrar umas funções mais legais. A função Turbo de 20 Hz, que simplificando, o botão configurado quando acionado é apertado 20 vezes por segundo. Ative ou desative facilmente, segurando o botão M, mais o botão que você quer ativar o modo Turbo. É uma adição maravilhosa para jogos de navinha, por exemplo, ou jogos de ação, que precisam de repetidos apertos. Tem gente que diz que isso é cheat. E você? Usar Turbo é uma facilidade ou uma trapaça? Conta para mim nos comentários. Agora vamos às funções avançadas desse controle. Podemos definir a intensidade de vibração desse controle. Apertando o botão M, mais o D-pad para cima ou para baixo, tem 5 estágios de vibração. Desativado, 25%, 50%, 75% e 100% da vibração. Você pode alternar o layout dos botões. Segurando o M mais A por 2 segundos, você inverte os botões X e Y e A e B. Para inverter novamente, é só fazer essa combinação novamente. Lembra que eu disse que é possível remediar possíveis drifts nos gatilhos analógicos? Ou por alguma interferência magnética, os joysticks analógicos podem requerer em algum momento que você recalibre isso. Então vamos lá. Para habilitar o modo de recalibração, segure os botões Select mais o botão da galinha mais o botão Start, até que o botão pisque em branco. Agora aperte 3 vezes os gatilhos LT e RT até o final. Depois gire os joysticks 3 vezes no curso máximo. Quando terminar, pressione o botão A. O botão Home ficará branco sólido, indicando o fim da calibração. Para finalizar, vamos falar da autonomia. O controle tem uma bateria de 600 mAh, e que segundo o fabricante, é para durar até 10 horas de jogatina. É um bom tempo, né? Em resumo, o GameSir Nova Lite é um controle versátil, parece ser durável e é muito barato. Você encontra na faixa dos R$ 100, R$ 120 no AliExpress. Conta com recursos avançados, como o turbo, e ajuste na intensidade da vibração. Tem analógicos Hall Effect, que eliminam a possibilidade de drift. Se você busca um controle confiável e acessível, o Nova Lite é uma excelente escolha. Obrigado por vir e assistir até aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e ativar o sininho. Aí você recebe notificações assim que sai vídeo novo por aqui. Se você quiser apoiar ainda mais nosso trabalho, considere se tornar um membro. Com menos de R$ 3, você patrocina novos itens, como os que você viu agora. Consequentemente, ajuda na produção de novos vídeos como esse. Na tela eu deixei uma playlist de todos os portáteis que mostrei aqui no canal. Também deixei um vídeo especial. Eu espero que você goste. Eu sou o Michael e você está na Arcade Fan. Nos vemos no próximo vídeo.